Vacinômetro, o que eu destaco aí do vacinômetro são as crianças, conseguimos aí fazer algumas campanhas vinculadas à vacinação de crianças e conseguimos crescer aí para 45, é o propósito no que é criança, esse só mostrando que os idosos acima de 60 anos, quando as doses aumentou em primeira dose, o que eu destaco é neste, chegamos a praticamente 45%, era 35% na última coletiva, então ganhamos aí 10% de crianças que tomaram a segunda dose, ou seja, os pais perceberam. Isso é comum, quando há um aumento de casos, os pais percebem da necessidade, mas ainda restam muitas crianças para tomar as vacinas. Nós solicitamos ao governo federal mais vacinas, da Pfizer infantil, e está sendo entregue essa semana essas vacinas para que a gente garanta a imunização das nossas crianças. Então, apesar de criança não ser a maior causa das internações COVID, nós temos uma vacina que praticamente impediria qualquer criança de morrer de COVID. Então, vamos lembrar aos pais, temos 30% aí de crianças que não tomaram nem a primeira dose, e nós temos muitas crianças ainda para tomar a segunda dose de vacina.